Um evento na UTF-PR a ser realizado dia 7 de dezembro, semana que vem, vai debater entre os temas diversidade e resistência. As informações ao vivo com a jornalista Júcia Mário dos Santos, que está na Universidade. Olá, boa tarde, seja bem-vinda, Jú. Boa tarde, Ari, boa tarde a todos. É isso mesmo, Ari. A semana que vem, então, no dia 7, né, aqui no Ampiteatro da UTF-PR. Esse evento começa logo no início da tarde e a gente está aqui para fazer esse convite para a comunidade participar deste evento. Ele é totalmente gratuito e é importante que venha aqui para saber o que é que será debatido, o que vai ter nesse dia. Eu vou conversar com uma das organizadoras do evento, com a organizadora, que é a Ieda Corona. Ieda, fala para a gente, conta para o pessoal de casa o que nós teremos no dia 7 de dezembro aqui no Ampiteatro da UTF-PR. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. O evento chama-se, né, Tessituras de Vozes, a Diversidade Sociocultural e Ambiental. Esse evento, ele tem como propósito exatamente ser uma troca de experiências, de vidas práticas, de vivências práticas e de saberes de diversos movimentos que existem na sociedade. Então, nós teremos a professora Dora, que vem da Federal do Paraná, para nos falar das décadas de luta pelos direitos dos negros, das mulheres. Teremos o Duco, que é um líder indígena, que vem para falar sobre a experiência de vida dos caingangues de Chapecó. Teremos um grupo de apresentação de um grupo de dança, que chama FENÁ, que é da comunidade Todo-Chimbangué de Chapecó. Teremos uma agricultora agroecológica, que faz parte do movimento nacional das mulheres camponesas, que vem de Santa Catarina também. Teremos o Jean Favro, que é nosso doutorando, que estuda as religiões afro-brasileiras. Teremos a Cristiane, que é da Assessuar, que vem falar sobre a juventude rural. Enfim, nós temos múltiplas vozes para trocar experiências e saberes com todos e todas que estão super bem convidados, toda a comunidade, para participar desse evento. É todo gratuito, né? Por isso, vir aqui, receber este conhecimento, vai poder fazer um debate também, né? Durante ele, é muito aprendizado mesmo. Sem dúvidas. A nossa ideia, o nosso propósito com esse evento é abrir a universidade para dialogar com os múltiplos saberes. Essa ideia é um pouco de que no mundo cabem muitos mundos com muito respeito à diversidade. E isso é a nossa maior perspectiva de pensar o desenvolvimento regional, que é o programa que está também promovendo esse evento, junto com o grupo de pesquisa Ariadne, que trata de pesquisas da diversidade socioambiental e do GEL e do Artemis, é exatamente para pensar que a sustentabilidade é a sustentabilidade da vida em todas as suas múltiplas dimensões. Tá certo, Ieda. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco na primeira edição do Sudoeste Notícias. Essa mesa redonda, né, Ari? Importante falar, então, acontece no dia 7 de dezembro, e toda a comunidade está convidada para participar. Fica o convite aí. Não precisa se inscrever, né, professora? É só chegar no evento ou tem inscrição? Fala pra gente aqui rapidinho. Tanto pode se inscrever pelo site, como também na hora terá as mesas de inscrições, para quem quiser certificado, para quem não quiser, pode só entrar e participar à vontade. O horário certinho do início? 1h30 da tarde, previsão até 17h30. Tá certo, agora sim, né, Ari? Convite feito aí, 100%, é só chegar aqui, então, e participar deste belíssimo evento. Eu volto ao estúdio. Obrigado, José Mário, pelas informações direto ao vivo da Universidade, e justamente o papel, além do conhecimento nos cursos de graduação e pós, também essa inserção na comunidade.